Ai. 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 Que cheiro de fumaça. Meu Deus. Meu Deus. O que que foi que aconteceu? As meninas tentaram baixar o fogo. Aí quando eu cheguei lá, o fogão explodiu. A gente desmaiou. Cadê a Leiboldracha? Eu vou socorrer ela. O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Vai ficar tudo bem. Xayama. Eu não sei o que. Aconteceu. Que anda-se? Minha mãe cadê-se? Que anda-se? Minha mãe cadê-se? Minha mãe cadê-se? Ai. Lamento muito a Xayama. Só que só uma vai sobreviver. O que? Só uma? Então, incêndio foi muito grave Só apenas uma vai conseguir sobreviver E qual delas é que vai sobreviver? Me diga Me diga, qual é que vai sobreviver? A Day Bull Dance A Day Bull Dance É suficiente para ver quem diz A minha mãe cadê, não vai sobreviver? Não E o pior é que a Day Bull Dance não é minha filha Ela é minha filha adotiva agora Eu nem me considero como filha dela Eu estou quase Eu lamento muito sem amor Eu não acredito Só ela mesmo? Sim, a queimador foi muito grave Eu nem comecei a namorar com ela Eu sei Isso foi tudo culpa minha Elas morreram por minha culpa Se eu não tivesse ter convidado a cliente Para fazer amor comigo Elas teriam tudo bem Elas teriam vivo Mas graças a mim O que eu fiz com elas E elas eram as duas mortas E a Day Bull Dance E a Day Bull Dance Nem minha filha E o que eu vou explicar para a Day Bull Dance Dar uma mamadeira para ela Para fazer com que ela ache Que você é filho Filha dela Nunca explique a verdade Para ela Eu vou sempre ficar mentindo para a menina E me diga Sim Por culpa minha Elas morreram Eu vou ter que explicar para ela Eu acho que ela vai entender Espero Eu vou levar os cadáveres Eu vou fazer o velório Elas vão ser cremadas ou enterradas E como é que é cremar? Não, a gente vai fazer o velório Ok Vou levar os cadáveres Depois eu enterro a cama Tá bom Eu te garanto De que a Day Bull Dance Vai entender Eu espero Eu tô com a minha Meu Deus Eu tô com a minha 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 Day Bull Dance Por culpa minha 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 O que que aconteceu? Eu não quero saber O que que houve? Eu tô com dor de cabeça Eu não sei Depois eu te explico Day Bull Dance Eu vou de Eu vou tirar você Da escola Eu tô me acostumando Day Bull Dance Eu tô com a minha Eu já tava me acostumando Né com a escola Eu sei Eu tava começando a gostar Eu tô com a minha Eu tô com a minha Amém.